Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Moseful, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Parece até cenas de filme, se não fosse filmado ninguém acreditaria o que teria aí dentro deste vaso sanitário. A suspeita é de que a cobra que estava dentro deste vaso sanitário, ela veio se rastejando pelo tubo do esgotamento sanitário. A mulher que estava usando o banheiro para fazer suas necessidades, percebeu algo passar pelas suas partes. Ao levantar, ela percebeu que ali tinha uma cobra e prontamente ela ligou para que o corpo de bombeiro viesse pegar esta cobra que estava dentro do vaso sanitário. É um grande risco para todos nós, pois não sabemos quando que vai aparecer uma visita dessa dentro do nosso sanitário. É um grande risco para que o corpo de bombeiro viesse para que o corpo de bombeiro viesse para que o corpo de bombeiro viesse.